Eu comprei tudo o que eu achei da Tinder aqui na Itália e hoje eu vou mostrar pra vocês. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou viajando, eu estou na Itália e quando eu cheguei aqui eu me deparei com um monte de coisa da Tinder que eu não fazia ideia que existia. Algumas que eu já tinha visto, outras não, outras são iguais, mas de formatos diferentes e por aí vai. E eu vou experimentar com vocês tudo isso hoje, bora? Começando o nosso tour da Tinder aqui na Itália. Eu vou começar pelo mais comum, talvez tirando o Kinder Ovo, claro, mas o mais comum da Kinder que é o Kinder Bueno. Nesse caso, esse aqui é um Kinder Bueno. Ele é pequenininho, ele vem em vários pedacinhos. Se liga, olha o tamanho, meu irmão. Ele é pequenininho. Ele é tipo só um quadradinho do Kinder pra barra, né? Vou abrir um aqui. Depois desse vídeo eu vou ficar com diabetes. Enfim, o que eu não faço, né, pra vocês? Olha que legal. É pequenininho. Vamos experimentar. Nossa, é muito bom. E como o Kinder Bueno, ele é bem comum, porém não nesse formato aqui, que são tipo mini pedacinho. Olha isso, cara. Dá pra se perder com isso aqui, fácil. Diferente. Eu nunca vi no Brasil, porém, legal. O gosto é o mesmo. Próximo. Tem muita coisa pra comer hoje e eu com certeza vou engordar muito depois desse vídeo. Continuando o nosso tour gastronômico da Kinder. Eu tenho um corrinho também no Brasil. É favorito de muitos. Com um amigo que esse é o chocolate favorito dele. Que se trata do... Cara, eu não sei o nome desse chocolate. A barrinha. Nossa, velho. Qual que é o nome desse chocolate? Mano, eu esqueci o nome desse chocolate no Brasil. Vou até pegar uma água pra comer. Enfim, é o chocolate que tinha um menininho na embalagem. Aquele chocolatinho que é a barrinha. Eu não sei o nome desse. Eu até pesquisei, mas tava escrito aqui no chocolate. Mas esse, ele é um pouco diferente. Por quê? No Brasil, a gente tem esse chocolate. Todo mundo já viu. A maioria de vocês já comeu. Mas esse é o Maxi. Tipo, ele é bem maior. E o... Pô, velho. Esse chocolatezinho... Ele é muito bom. E eu lembro que eu ficava assim... Pô, o negócio podia ter uma barra desse tamanho. Tá, ok, não sei o quê. Olha o tamanho dessa barra. Comparado a minha mão, o outro é bem menor. Minha mão é grande também. Hum, nossa. É muito bom. Eu tô fazendo assim. De tanto tempo que eu tô na de trás. Continuando. Esse é um que eu já vi no Brasil. Porém, não é muito fácil de encontrar. Aqui, ele se chama Nutella Gold. O que que é isso? É metade dos palitinhos. Tipo, palitinho de pão, sei lá. E a outra metade aqui desse lado é Nutella. E aí, eu vou abrir o próximo tempo. Tá vendo que aqui tem uns palitinhos, ó. Tcharam. E desse lado aqui, é Nutella. Então, o que que você faz? Esse aqui eu já vi no Brasil. Mas, tipo, agora eu não vejo mais com tanta frequência. Aí você pega o palitinho. Aí você dá um xablau aqui, ó. Na Nutella. Ó, e dá um xablauzinho de Nutella aí. Mano, por que que isso aqui tem que ser tão bom, velho? Olha, ia ser vidão, hein. Esse aqui é o Anderson. Nutella, literalmente, do Yo-Yo Cream. Muito bom. Eu não vou conseguir comer tudo inteiro, assim. É muita coisa, velho. Próximo. Be ready. Esse popularizou no Brasil nos últimos tempos. E ele é bem gostoso. É igual. Muito bom. Agora vai começar as coisas mais diferentes. E eu vou tirar um da frente, que eu acho que é meio sem graça. Que isso eu troco. Uma barra de cereal. Da Kinder. Parece até, tipo, mano, uma coisa meio saudável. O Avelã são sete cereais. E se chama Cereale Biscote. Sinceramente, guys. Esse aqui eu acho que vai ser meio... Meio sem graça. Tem uma maneira especial aqui, ó. De abrir. Nossa. Ele é menor do que eu achava. Eu achei que ia ser, tipo, uma barra. Um quadradinho. Cara, esse aqui não tem cara de cebola. Não tem uma cara muito boa, né? Faz mais farelo, velho. É a maior cara. O cheiro é muito bom. Faunilha. Vou experimentar. Não é menor demais. Não é tão ruim quanto eu achei que fosse. Mas, sinceramente, não é menor demais. Isso aqui é pra você, tá? Tá. Agora, esse aqui é realmente muito interessante, guys. Pra você que gosta de bolacha ou de biscoito, se você mora no Rio de Janeiro. Isso aqui nada mais é do que uma passatempo, uma bolacha da Nutella. Se chama Nutella Biscuits. De biscoito. Não tirou, hein? Mas... É literalmente uma bolacha da Kimber. Eu vou admitir isso, porque eu já comi uma vez. Esse aqui é um saco. Vem... Tem 22 peças de bolacha. E o legal desse saco, que ele também é tipo um ziploc. Eu não sei. Come uma e guarda. Então, beleza. Ele só bebe um favorito. Olha aí, guys. Que legal. É uma bolachinha. Com Nutella dentro. Nossa, mano. É muito bom, velho. E, tipo, a bolacha em si é muito boa. Cara, quem não gosta de Nutella, velho? É maluco. É maluco. E cura a vida. Ah, e eu vou deixar meus dois favoritos para o final. Falando em chocolate, quando você pensa em Kinder, você pensa aquele Kinder Ovo, Kinder Bueno, aquele Kinder Joy, que tipo, cara, eu não vejo muita graça naquilo, mas beleza, mas só fazer esse celular. Diz lá, Nutella e aquela barrinha, certo? Aqui, eles têm um diferente. Principalmente, esse aqui eu tô um pouco ansioso pra comer. Esse é o Kinder Duplo. Nutellato. Tinha um chocolate no Brasil que era, tipo, uma embalagem roxa. Se você lembra do nome desse, deixa aí nos comentários. Ele tinha uma embalagem roxa e ele era assim, tipo, ele era retinho embaixo, assim, e em cima ele tinha, tipo, umas roquinhas, assim, uma bombadinha. Que era, mais ou menos, o formato desse aqui. Uau! Nossa, que é vida, velho. Essa pitinha aqui, ó. Tá vendo essa pitinha roxinha aqui? Você só puxa assim, ó. Descasca a parada. Ó, tá vendo como que ele é? Ele, tipo, tem essas voltinhas. E, aparentemente, tem uma avelã inteira aqui dentro. Meu Deus, é muito bom. Cara, é muito bom! Tem uma avelã inteira dentro do negócio aqui. Eu acho que faz toda a diferença. Avelã é muito bom. Tudo bem. Caraca! Nossa, galera. Mano, desculpa não fazendo isso com vocês, cara. Se esse vídeo tiver mil likes, eu vou fazer uma caixa de produtos da Kinder, diretamente daqui da Itália, que eu vou sotear pra vocês. Maravilha! Dando continuidade no segmento de chocolates, que no Brasil a gente não tem muito quando se trata de Kinder. Esse aqui é o Kinder Cereale. Ele é, tipo, uma barrinha. É uma mini barrinha. Kinder Cereale. Tem um negócio de abrir aqui, que não vai dar certo. Caraca! Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá atrás parece... Arroz! Sabe aqueles biscoitos de arroz? Da galera fitness? Chegou. Guys, mais ou menos. É bem mais ou menos o segundo. O chocolate é bom, por fora. Eu acho que o barranquia de dentro não é igual a desse aqui. Não é ruim. Mas esse lance com esses cereais aí, velho, não ficou da hora, não. Próximo! Eu espero que esse seja mais gostoso. Mas também é um produto, assim, que na minha cabeça não faz muito sentido, cara. Se chama Kinder Cards. De cartas. Deixa eu ver o que tá escrito aqui atrás. Deixa eu ver o que tá escrito aqui atrás. Crocante, cremoso, rico em leite, em cacau. São duas camadas finas de biscoito, com recheio de creme, coberto com chocolate. Propaganda de biscoito da Kinder, muito fino e surpreendente cremoso. Olha também. Pra aqui dentro, deve ter, tipo, duas. E pica aquela passatempo lá. Tá ligado aquela passatempo? Aqui, com comprida. O cheiro é bom. Essa parte de trás, ali de lado, de frente. Bom, tá vendo que por dentro tem essa parte branquinha? Um gosto de leite ninho. Gostei isso, de verdade. Nota 8,5. Tem um gostinho ali de leite ninho. Agora, começam umas coisas mais esquisitas, assim. Vamos começar por esse, Kinder Cornet. É um croissant, é um croissant da Kinder, com chocolate Kinder. Ele tá falando pra você apreciar como a fruta e a sua bebida de preferência. E aqui atrás, ele dá uma opção na foto, tá uma banana e um cappuccino. Aproveita. Vem seis croissants, esse é sabor chocolate. Eu não sei se tem outro sabor disso aqui. É um croissant, esse aqui vem num plástico. E abriu o quê? Um papel lindo, né? Abri. Textura. É fofinho. Fofinho, meio amanhecido. Esse aqui tem cheiro de panetone, ué. Cara, esse aqui é um chocotone, com formato de croissant. Tem um chocolate aqui no meio. É literalmente um chocotone, com formato de croissant da Kinder. O chocolate de dentro é mais agradável, mas ainda assim, tem aquele gostinho de chocolate. Um chocolate de chocotone, sabe? Hum, tá bom. Chocotone. Aí eu tô muito cheio, mano. Tá bom. Um vídeo de 10 mil calorias. Próximo! Música 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 Obrigado.